Então é Natal A festa crista Do velho e do novo Do amor como um todo Feliz Natal, turma! Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao solar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino Pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Um clima de sonho Se espalha no ar Pessoas se olham Com brilho no olhar A gente já sente Chegando o Natal É tempo de amor Todo mundo é igual Os velhos amigos Irão se abraçar Os desconhecidos Irão se falar E quem for criança Vai olhar pro céu Fazendo o pedido Pro velho Noel Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Num só coração O 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 Help Quero desejar a toda a comunidade acadêmica um Feliz Natal e parabenizar a Unitins pelos 25 natais presentes na história da instituição. Vamos continuar trabalhando todos juntos para que 2016 seja um ano de muitas realizações para a Unitins e para o Estado de Tocantins. Feliz Natal! Feliz 2016!